Olá, olá, olá! Tudo bem aí? Legal, legal, legal! Bom dia, crianças! Bom dia para todas as famílias! Eu sou a professora Juliana do C Palavra Cantada do Instituto Anjos Solidários da turma do B2. Como é que vocês estão, crianças e todas as famílias? Espero que todos estejam bem. A pro aqui também está bem legal. E vamos lá, crianças! Estão preparados para mais uma vivência? Estão brincando bastante, correndo, pulando, ouvindo as músicas, escutando as histórias, né, crianças? Vamos lá! Estão preparados? A gente vai dançar, vai pular, a pro vai dançando aqui, vai cantando e vocês vão acompanhando a pro aí? Legal! A primeira vivência de hoje é o bicho de estimação, isso mesmo! Qual bichinha que vocês têm aí em casa? Cachorro, gato, papagaio, passarinho, peixe? É isso mesmo! Vamos lá, crianças! Vamos levantar para a gente poder dançar e cantar essa música? É um, é dois, é três! Corre, 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 vem correndo atrás de mim Corre, 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 que o cachorro faz assim Corre, 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 que o gatinho faz assim Corre, 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 Lá do sofá É pra já Corre, corre, vem correndo atrás de mim Corre, corre, corre que o gatinho faz assim Minhaão! Já na minha casa tem bichinhos de estimação Gatinho e espertalhão que pula e não cai no chão Não divertiu muito com os bichinhos de estimação Vamos brincar Vem pra cá, vem pra cá Pela porta, vem pra cima do sofá É pra já Corre, 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 corre Vamos ter que arrumar Muito bem, os bichinhos de estimação O cachorro, o gato correu, correu, correu e vai ter que arrumar a bagunça Isso mesmo, crianças Agora vamos lá Estão preparados pra segunda vivência? É, a segunda vivência Como uma onda Isso mesmo, a pro vai cantando, vai dançando E vocês vão acompanhando a pro aí Legal? Vamos lá, como uma onda No mar Quem gosta de mar aí É um, é dois, é três O que foi, será De novo, do jeito que já foi o dia Tudo passa Tudo sempre passará A vida vem em ondas como o mar Tudo que se vê não é igual ao que a gente viu há um segundo Tudo muda Não adianta Não adianta fugir Nem mentir Pra si mesmo Agora Há tanta vida lá fora Aqui dentro O que foi, será De novo, do jeito que já foi o dia Tudo passa Tudo sempre passará A vida vem em ondas como o mar E um lindo e lindo infinito Tudo que se vê não é igual ao que a gente viu há um segundo Tudo muda Tudo muda Tudo muda o tempo todo Tudo muda o tempo todo Tudo muda o tempo todo Não adianta fugir Nem mentir Pra si mesmo Agora Há tanta vida lá fora Aqui dentro Aqui dentro Como uma onda no mar 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 Isso mesmo, crianças, como uma onda no mar. Agora vamos lá para a terceira vivência, já estão preparados? Agora é a dança do robô, isso mesmo, vamos dançar igual o robô, crianças. Estão preparados? É um, é dois, levantando de novo, é três! Estão preparados? É um, é dois, levantando de novo, é três! Estão preparados? É um, é dois, levantando de novo, é três! É um, é três, levantando de novo, é três! Dance como um robô, isso aí Dance como um robô, genial Dance como um robô, a noite toda Dance como um robô, é isso aí Dance como um robô, a noite toda Muito bem, dançaram como um robô, é isso aí Crianças, espero que vocês tenham gostado Continuem dançando as nossas músicas, ouvindo as nossas histórias Um beijo crianças, tchau crianças e tchau família Tchau